Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que as arribas marinhas são o símbolo deste parque natural? O Parque Natural do Suroeste Alentejano e Costa Vicentina, criado em 1988, estende-se por uma faixa estreita do litoral de Portugal, na costa suroeste. É uma área muito rica devido à grande diversidade de habitats e desteiros que aí podemos encontrar. Na zona costeira, predominam zonas altas e escarpadas, conhecidas por arribas. Daí que o símbolo desta área protegida sejam arribas a serem batidas pelo mar e pelo vento. E tu, sabias da existência deste parque natural?